Eu vou terminar com essas três cruzes, esses três negar-se a si mesmo, espero que você tenha sido edificada pela palavra de Deus. Sem muito auê, sem muito fuzuê, porque cruz não é glória, cruz é cruz. A glória vem depois da cruz. A glória vem depois da cruz. Mas a glória só vem para quem já morreu na cruz. E eu quero que aí no seu lugar você feche os seus olhos e, na verdade eu queria pedir algo, se for possível que você se ajoelhe no seu lugar, faça isso. Se não for, não tem problema, dobre o seu coração. Nós vamos cantar uma canção de entrega ao Senhor. Jesus Jesus Salvador da minha alma Meu Redentor Quero ser como Tu Quero ser como Tu Parecida contigo Meu Mestre Meu Mestre Ensina-me Os Teus caminhos Que são mais elevados Que são mais altos que os meus Deus Oh Esse mundo não pensa A Tua maneira Ensina-me 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 A Tua maneira Jesus Jesus Ensina-me 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 Eu quero aprender Contigo 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 Deus Deus Senhor Nesta hora Nós Nos prostramos Nós queremos começar Senhor Esse congresso De mulheres Senhor Esvaziando Deus A nossa vida De nós mesmos Das nossas Convicções Dos nossos Achômetros Da nossa Maneira Dos nossos Argumentos Das nossas Justificativas Dos nossos Direitos Da nossa justiça Própria Nós queremos nos Desarmar Senhor Nós queremos nos Desarmar Senhor Diante de Ti Dizer Os Teus Caminhos As Tuas maneiras São mais elevadas Do que as nossas E nós Não sabemos Senhor Como deve ser Nós precisamos Ser ensinadas Por Ti Senhor Queremos ser ensinadas Por Ti Queremos Seguir-Te Queremos Seguir-Te Queremos Seguir as Tuas Pisadas Senhor Queremos Caminhar Por onde o Senhor Caminha Por onde o Senhor Caminhou E por onde o Senhor Caminha hoje Porque Tu estás conosco O Senhor quer nos guiar Nós queremos ser dirigidos Por Ti Oh Deus Perdão Perdão pela nossa independência Perdão pela nossa Arrogância Perdão pela nossa Petulância Porque é tão fácil Porque é tão fácil abrir a nossa Boca Para nos justificar Para nos defender Para nos Para nos Ah Senhor Nos ajuda Nos ajuda a nos calar Senhor Nos ajuda a nos calar Nos ajuda Senhor A tomar A cruz Cada uma delas Que se apresentam diante de nós Seja em casa Seja em casa Com o nosso Com o nosso cônjuge Com os nossos filhos Com os nossos Ajudantes Com os nossos pais Irmãos Senhor Com os nossos Colegas de trabalho Por onde Por onde nós passarmos O Senhor Queremos Nos render completamente A Ti Senhor Nos ajuda Meu Deus A guerrear a verdadeira Guerra Senhor Contra nós mesmas Oh Deus Perdão Senhor Perdão Senhor Por todos os sonhos De projetos Que não estão mortos Que não estão mortos No Teu altar Porque nós só Podemos viver Senhor Aqueles projetos Que são Ressuscitados Por Ti Jesus Os nossos sonhos Senhor Eles não chegam Em lugar nenhum Mas aqueles Que morrem No Teu altar Senhor E que são Ressuscitados Pelo poder Do Teu Espírito Esse Senhor Ninguém poderá Roubar de nós Esse Senhor Ninguém poderá Tirar de nós Esse Senhor São eternos Nós estamos Temos cansadas Senhor De sonhos Frustrados Nós queremos Deixar tudo No Teu altar Senhor Para que Tu faças O que quiseres Com a nossa vida Para que Tu faças Como quiseres Com a nossa vida Do Teu jeito Da Tua maneira Quando quiseres Se quiseres Se quiseres Queremos estar Nessa rendição Total E aí sim Senhor Nós entenderemos As Tuas palavras Eu pensei Quem Perder Quem perder Quem Vadim Quem perder O mundo pode dizer que eu perdi, que eu perdi, que eu enlouqueci Que eu sou boba, podem dizer que eu perdi, que eu perdi, que eu perdi, que eu perdi Os melhores anos da minha vida, podem dizer que eu estou perdendo, podem dizer que eu estou perdendo o meu direito Podem dizer que eu estou perdendo, podem dizer que eu estou perdendo, podem dizer Porque eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei Agora sim eu encontrei жdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhh Agora sim eu encontrei Agora sim eu encontrei Agora sim eu encontrei Eu encontrei